Podridão de raiz e caule no amendoim O amendoim é um alimento importante em muitos países. Ele é usado para fazer óleo comestível. A torta de óleo de amendoim é uma fonte nutritiva de ração para gado e aves e fertilizante orgânico. Os pés de amendoim mantêm a fertilidade do solo e têm a incrível capacidade de fixar nitrogênio do ar no solo. Os pés de amendoim sofrem de várias doenças, como a podridão da raiz e do caule. Estas doenças se espalham do caule e das raízes para o restante da planta. Às vezes, apenas alguns galhos são afetados, mas às vezes a planta inteira morre. Devido à podridão da raiz e do caule, pelo menos 10 a 20 plantas por canteiro secarão. Se não houvesse essas doenças atacando as plantas, poderíamos ter um bom rendimento. Antes, eu colhia até 42 sacas por hectare, mas este ano eu colhi apenas umas 30 sacas. Devido a essa podridão das raízes, muitas plantas secam. É por isso que não conseguimos ter um bom rendimento. Neste vídeo, veremos como essas doenças ocorrem, como reconhecê-las e combatê-las. Vamos ver primeiro de onde vem a podridão da raiz e do caule. A podridão da raiz é uma doença originada no solo. Os germes que causam essa doença vêm do solo. Os germes que causam a podridão do caule são transportados na semente. Se ela está desbotada e infectada, o caule pode apodrecer. A podridão do caule pode se espalhar pelo ar e pela água de irrigação. A podridão do caule da raiz pode piorar com a água estagnada. Agora vejamos como reconhecer essas duas doenças. A podridão da raiz ocorre nos estágios iniciais. As plantas jovens murcham de repente. Você pode ter áreas inteiras de plantas mortas em seu campo. A podridão da raiz pode ficar dada.